Hoje, inclusive, na coletiva virtual, o Andrés falou assim A imprensa que está me perturbando tanto, sempre me perturba tanto Vocês falam tanto de balanço, tanto de balanço Vocês vão ver que o Corinthians vai ser o maior balanço do final do ano Vocês só sabem falar de balanço A velha tática agressiva do Andrés O Andrés está incomodado com isso e ele se defende atacando Pois é, ele é bronco, tosco, mal-educado e grosseiro Eu repito para você, ele é o Eurico Miranda Você já ouviu todos esses adjetivos em relação ao Eurico Miranda Agora, ele disse Quero ver a imprensa, vocês cobram o profissionalismo Quero ver a imprensa ser profissional e chamar a Helena pelo nome Ora, o dia em que o amador, entre aspas Andrés Sanches, der aula de profissionalismo para a imprensa Pode fechar a imprensa Rigorosamente a imprensa não precisa de aulas de Andrés Sanches Não precisa Não precisa E eu canto até ficar louco Eu canto pra gente E vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Obrigado Obrigado Tchau!